Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Efraim, ou Israel, está oprimido e quebrantado no juízo, por quê? Porque quis andar após os mandamentos dos homens. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Mas da casa de Judá, Jerusalém, me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Infelizmente, por insistir no pecado e na apostasia, Israel, ou algumas vezes chamado também de Efraim, no ano 722, foi totalmente destruído. Samaria foi devastada, Samaria era a capital de Israel. E nós vimos no nosso estudo anterior, do amor pela estrutura e suas consequências, as consequências que tiveram Israel ao andar após os seus próprios caminhos. Hoje nós vamos para a parte 4. E nós vamos estudar a rejeição e queda de Judá. E vamos ver que Judá poderia ter tido outro destino, mas não teve, porque quis andar segundo o caminho da sua irmã Israel. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Ozeias 5, 5. Interessante que no início do livro de Ozeias, no verso 7, do capítulo 1, diz, Mas da casa de Judá me combadecerei e os salvarei. E quando nós vamos aqui para Ozeias 5, 5, já vemos que Deus não iria mais salvar Judá. Não porque ele não tivesse condições de salvar, não. Definitivamente não. Deus tudo pode. Mas Judá havia, tal qual Israel, se afastado tanto, tanto dos limites da tolerância e da misericórdia de Deus, que o Senhor não mais poderia poupá-los. Vamos averiguar agora, nessa parte 4 do estudo, Amor pela estrutura e suas consequências, Os resultados recorrentes do povo de Deus em se afastar dos conselhos dos profetas. Esta profecia, ou esta advertência que foi dada por Ozeias, se tivesse sido aceita, Judá não teria sido destruída em 586 como foi. Pois o profeta Ozeias foi levantado exclusivamente para profetizar para Israel, mas também profetizou para Judá. O profeta Amoz, que foi contemporâneo a Ozeias, também foi levantado exclusivamente para Israel, mas também trouxe algumas profecias para Judá. Na verdade, até mesmo o profeta Elias. Elias mandou uma carta para o rei de Israel, que está lá em Crônicas. Irmão White comenta isso no Profetas e Reis, que Elias, quando soube das apostasias de Judá, enviou uma carta para o rei de Israel, advertindo da apostasia que estava se intensificando também no Reino do Norte. Então o Senhor levantou muitos profetas. Miqueias profetizou do ano 740 ao ano 609. Do ano 740 até o ano 722, ele foi exclusivo para Israel, mas de 722 até 699, ele profetizou para Judá, Reino do Sul. Isaías, 745 a 685. 60 anos de ministério. Desde 45 até 722, Isaías profetizou desde 745 até 685. 60 anos de ministério. Eu não sei se anteriormente eu falei que Miqueias havia profetizado 640, mas Miqueias, na verdade, também foi de 740 a 699. Eles profetizaram para o Reino do Norte, mas de 722 em diante até o final dos seus ministérios, eles profetizaram para Judá. Então Deus levantou muitíssimos profetas para divertir o Reino do Sul. Abacuque, por exemplo, foi de 660 a 640, profeta exclusivo para o Reino do Sul. Sofonias, 640 até 609, abarcando todo o período do Bom Reinado de Josias, também para o Reino do Sul, Jerusalém. Jeremias, Ezequiel, Daniel, embora tenha sido um profeta singular, mas viveu nesses dias também. Então Deus trouxe muitos profetas para advertir o terrível curso de apostasia que Judá estava se infiltrando. Olha, por exemplo, as profecias de Sofonias, Sofonias capítulo 1. Diz assim, no versículo 4, Versículo 8, E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei, se referindo aos filhos de Josias, de Eoiaquim, Zedequias, etc. E todos os que vestem trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E aí segue, então, a terrível profecia de Sofonias. Sofonias profetizou contra os pecados existentes em Jerusalém. E o capítulo 3 de Sofonias fala sobre restauração. Essas profecias eram condicionais. Se Judá tivesse aceito as admoestações, eles não precisariam ter sido destruídos como foram, vergonhosamente, nas três invasões de 605, 597, 586, por parte de Babilônia. Mas foram rebeldes. Na verdade, olha como o profeta Jeremias apresenta esse quadro. Jeremias, capítulo 3. Olhem aí comigo. Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Jeremias 3, versículo 6, diz assim, Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Ou seja, estamos para além do ano 640. Israel já havia sido destruído. Viste o que fez a rebelde Israel? Ou seja, passada, não? Viste o que fez? Havia sido destruído no ano 722. Ela foi a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde. E ali andou prostituindo-se. Verso 7. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. Era a esperança do Senhor. Israel vai atrás de amantes, mas ele vai voltar para mim. Israel vai ser novamente meu. E não voltou, o texto diz. A parte final do verso 7 diz, E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando que Israel, reino do norte, que tinha por capital Samaria, foi atrás de caminhos que não deveria ter ido. E Deus tinha esperança que ela voltasse. E não voltou. Mas existia esperança para quem? Para Judá. Para Judá. E Deus disse, e viu tudo isto Judá. Porque no ano 931, 1º reis, capítulo 12, Roboão causou a divisão das tribos. Dez tribos ficaram com Jeroboão, que constituíram o reino do norte, Samaria. E duas tribos, Judá e Efraim, constituíram o reino do sul, para o capital Jerusalém, que ficaram com Roboão, filho de Salomão. E desde então, desde 931, Deus levantou profetas para ambas as partes do reino. E reis para ambas as partes do reino também. Então, o Senhor está dizendo que Judá viu tudo isto. Viu a apostasia de Israel, viu as consequências, viu a destruição. E viu isto sua irmã Judá, verso 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido a adulterio, a rebelde Israel, a despedir, e lhe dei carta de divórcio. Ou seja, Deus, deixai Israel, está entregue aos ídolos. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma, e se prostituiu. Então, o Senhor está falando, olha, Judá viu o que aconteceu. Judá viu as consequências do pecado. Viu os resultados do pecado. Viu que eu permiti que Israel fosse varrida em 722. Segundo reis 18, vai falar sobre Israel sendo destruído pela Síria. E não temeu, versículo 11. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Por que que Israel se mostrou mais justa que a aleivosa Judá? É simples. Porque Judá tinha mais luz do que Israel. Judá era consciente de tudo o que havia acontecido com o Reino do Norte. Judá era consciente e testemunha ocular de onde o povo de Deus pode chegar quando estão misturados ao pecado. Quando se desviam dos mandamentos do Senhor. Judá viu tudo isso e não se atentou. Por isso que o Senhor está dizendo que, embora ao início vimos, em Oséias 1, 7, que Deus queria poupar Judá, ela se demonstrou pior do que Israel, porque não levou em consideração a experiência de Israel para corrigir o seu próprio comportamento. Olha como Ezequiel descreve essa situação. Vamos a Ezequiel no capítulo 23. Vamos ver como ele descreveu essa mesma situação. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel 23, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. As duas mulheres aqui, Judá e Israel. Elas se prostituíram no Egito. O período que ficaram no Egito, se misturaram com falsos deuses. Prostituíram na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, se referindo a Israel, Samaria. E Aolibá, sua irmã. Ambas foram minhas e tiveram filhos, filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é a mais velha, Aolá. E Jerusalém, a Aolibá. Que seria, no caso, a mais nova. Então aqui vai se traçar o destino ou o desfeche da história de Israel e de Judá. E o interessante é que o profeta rememora os fatos desde o Egito. E diz que Judá era a irmã de Israel, a mais nova. É até um exemplo, podemos dizer, lúdico. De se apresentar que Israel poderia ter servido de exemplo, mesmo nos juízos que vieram sobre ele. Mas a sua irmã mais nova, Judá, não se atentou. Não aceitaram as advertências que Deus havia trazido sobre eles, de que, se eles não cessassem na sua trajetória de iniquidade, eles seriam, à semelhança de Israel, destruídos. Totalmente destruídos. Olhem aqui comigo, Jeremias, capítulo 7. Diante da repreensão, o que acontecia? Jeremias 7, 4. Quando vinha a repreensão, Judá dizia, este é o templo do Senhor, e olha qual era a repreensão. Verso 11 de Jeremias. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos nossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas e de agora o meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vejo que eu fiz, por causa do pecado do meu povo Israel. Agora o profeta Jeremias remete a mente de Judá para Siló. Se recordam lá de 1 Samuel, capítulo 2, 3 e 4, o que aconteceu? Siló foi destruída pelos filisteus, por causa dos pecados dos sacerdotes, dos filhos de Eli. E Deus estava falando, olha, naquele lugar o meu nome habitava, naquele lugar a arca estava. E eu permiti até que a arca fosse violada e levasse para terras pagãs. E vocês não acham que eu poderia permitir o mesmo acontecer agora? Verso 14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Eles confiavam no templo. E a este lugar, que vos dei a vós e vossos pais, assim como fiz a Siló. E quando vinham estas palavras, que eles diziam? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E qual era a prática de Judá? Verso 18, do capítulo 7. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Verso 31. Edificam os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inão, para queimarem a fogo os seus filhos e as suas filhas, que nunca ordenei, nem que não subiu ao meu coração. Então Israel, quando via a repreensão, ao invés de eles aceitarem de bom grado, se submeterem, o que eles faziam? Eles diziam, não há o que temer, é templo do Senhor, é templo do Senhor, nada de mal vai nos acontecer. Eu gostaria de ler uma declaração, que futuramente, em próximos estudos, eu gostaria de ler para vocês, que está no Desejado de Todas as Nações, na página 189, que diz o seguinte, Desejado de Todas as Nações, página 189. Não é por procurar um monte santo, ou um templo sagrado, são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas exteriores, de cerimônias. Então, Israel estava apegado ao templo. Olhem só como Miquéias coloca esta mesma situação relacionada aos pecados de Judá. Miquéias, capítulo 3, versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sucederá. Portanto, por causa dos pecados, Sião será lavrado, Sião, Jerusalém, como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Então, eles se encostavam no templo, templo do Senhor, templo do Senhor, o Senhor não está no meio de nós, nenhum mal vai nos acontecer. Meus irmãos, Judá cometeu o grave erro de achar que um título impede os juízos de Deus serem derramados sobre a iniquidade. Olha, ser a menina dos olhos de Deus não quer dizer nada quando estamos falando de pecados envolvidos. A misericórdia de Deus é grande? Sim, naturalmente, mas ela tem limites. Ela teve limites para Siló, ela teve limites para Samaria, Israel, o Reino do Norte, ela teve limites também para Judá. Por quê? Porque os pecados que eles estavam a cometer eram demasiado graves. E qual foi a ordem do Senhor? Para Jeremias. Olhem aqui, Jeremias, capítulo 26. Jeremias 26. Jeremias 26, versículo 1. No princípio do reinado de Jeoa e Aquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo, Jeremias, assim diz o Senhor, ponte no átrio da casa do Senhor, dize a cidade de Judá, que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei lhe dizer. Não omitais nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade de seus corações. Verso 5. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu os enviei madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa, o templo, o templo do Senhor, seja como Siló, se recordam de Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras da casa do Senhor. Versículo 8, a última parte, olha o que o povo disse, certamente morrerá, porque profetizou, verso 9, em nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela, e juntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Verso 11, então falaram os sacerdotes, os profetas e os príncipes e todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra a nossa cidade, e falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa. verso 14, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Meus irmãos, é triste ver que Judá estava numa cegueira tão grande, tão grande, todo o povo, que, quando Jeremias trouxe juízos contra a cidade, eles queriam matá-lo, porque eles não queriam que acontecesse como aconteceu com Siló, mas não se davam conta que os seus pecados eram piores até dos que eram cometidos em Siló. Olhem só Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 23, versículo 19, diz assim, Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, se referindo a Judá, lembrando-se dos dias da tua mocidade, em que se prostituiu na terra do Egito. Verso 20, e enamorou-se dos seus amantes cuja carne é como de um jumento e cujo fluxo é como de um cavalo. A relação ilícita que Deus pintou em palavras tão fortes que Judá estava entretendo com nações pagãs. Olhem Jeremias capítulo 2, versículo 23, Como dizes logo, não estou contaminada e nem andei após os baalins, vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo de sua alma serve ao vento. Quem a deteria no teu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no seu mês acharão. Versículo 25, Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes não há esperança porque eu amo os estranhos e após eles andarei. Esta era a condição de Judá. Esta era a condição. Estavam mergulhados em apostasia e quando vinha um profeta e dizia, olha, este, este, este pecado precisa ser abandonado. Eles queriam matar os profetas e diziam, basta, basta ter um título, basta ser pertencente ao templo, basta ter sua membresia aqui no templo, é o suficiente. E olhem o capítulo, capítulo 5, versículo 30, Meus irmãos, aqui nós estamos vendo um momento em que tal qual era a liderança, assim também era o povo. O povo gostava da liderança que tinha, e a liderança gostava do povo que tinha. Meus irmãos, vejam bem, a história pode se repetir assim como sempre se repetiu. Siló foi destruído, Israel 722 foi destruído, Judá em 586 foi destruído, Jerusalém novamente no ano 70 foi destruída. Isso já aconteceu algumas vezes. será que se o Israel moderno não parar de acumular pecado sobre pecado, eles poderão se fiar unicamente no título igreja remanescente? E eu nem digo de ter uma sétima, uma oitava igreja não. Eu não estou falando disso, eu só estou dizendo que não é seguro confiar em um título. não é seguro confiar em uma profissão de fé como Judá confiou. O que aconteceu com a Judá? Olhem aí, segundo Crônicas comigo, o que aconteceu? Segundo Crônicas 36, versículo 11, Tinha Zedequias a idade de 20 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos, verso 12, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o dom profético ou perante o profeta Jeremias, verso 13, além disso, também se rebelou contra Nabucodonosor que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua serviço e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor seu Deus, verso 14, também todos os chefes dos sacerdotes e do povo aumentavam demais em suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém, 15, e o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos seus mensageiros, por intermédio dos profetas, porque se compadeceu do seu povo e de sua habitação, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furô do Senhor tanto subiu contra o seu povo que não mais houve remédio. Vocês estão vendo que chega um momento em que não há mais remédio. Verso 19 e em verso 18 vai falar Babilônia invadindo Jerusalém, verso 19 e queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruíram também todos os preciosos vasos. meus irmãos, nós não podemos ir com segurança além do limite da misericórdia de Deus. Quando nós voltamos aqui em Esdras, ao capítulo, segundo Esdras, na verdade, ao capítulo 7, o verso 15 diz, segundo Esdras 7,15 Agora estarão abertos meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, se referindo ao templo que nós acabamos de ler que foi destruído, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela pela eternidade e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, todos os dias. Aqui Deus está falando que estaria ali perpetuamente. Ah, mas quando Deus fala acontece. Não. As declarações que Deus faz de que faria isto ou aquilo que estão relacionadas à nossa atitude nem sempre se cumprem, porque Deus disse que habitaria ali perpetuamente, mas não se passaram tantos anos, Deus permitiu aquele lugar ser destruído. Sabe, meus irmãos, o Senhor tem feito toda esta luz chegar aos nossos dias e nós não podemos fazer pouco o caso dela. Eu gostaria de ler para vocês uma declaração do Espírito e profecia. E a propósito, não é segundo Esdras, é segundo Crônicas, apesar que foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas também, né? Mensagens Escolhidas volume 3, página 338, diz assim, cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são úteis para nós hoje. Então, meus irmãos, estas profecias importantes que lemos aqui, que assolaram o povo de Deus, são importantes para nós hoje. Olha a página 339 do mesmo livro que diz, a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para a última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Mas precisamos reavaliar, porque Deus não tolera o pecado, embora seja longânimo para com o pecador. Mas se como povo excedermos o limite da misericórdia de Deus, certamente sofreremos os juízos proporcionais à nossa rebelião. Gostaria de agradecer pela oportunidade que nos foi dada e vocês prestigiarem uma vez mais o nosso canal. Essa playlist Amor pela Estrutura e Sua Consequência, eu espero que não seja mal compreendida por alguns dizerem que eu estou dizendo que a igreja vai se tornar Babilônia ou que vai cair ou etc. Porque eu não creio nisso e acredito que eu não fiz declarações claras nesse sentido. Embora eu creia que a igreja está passando por situações delicadas e se der eu quero gravar um próximo tema que vai ser a queda de Jerusalém no ano 70 e depois eu talvez passe ainda um segundo tema de Amor pela Estrutura envolvendo os nossos dias. Porque existe essa ideia hoje que se você tem membresia você pode ser aceito ainda que não esteja em conformidade nem com as 28 doutrinas mas se você não tem membresia você é um membro repudiado não tem voz para nada e não é aceito. Ou seja hoje ainda existe a ideia de que se tem o nome no livro da igreja vai ter o nome no livro do céu. Esta é uma ideia católica. É possível uma pessoa não ter membresia na igreja não ser um membro ativo e ter o nome escrito no livro do céu. Que o Senhor possa nos ajudar a entender esses temas porque nesses últimos dias estes assuntos precisam ser compreendidos para que nós não venhamos a atacar talvez uma pessoa que julgamos que esteja fazendo algo errado mas que talvez não esteja. Ok? Que o Senhor abençoe a cada um de nós e até o nosso próximo encontro. Amém.